Tava com cara que carimba apostas Recebo craque crocante, dinheiro farta embrulhado Em papel, cardona e barbante E até cabelo cortado Retrato de três por quatro Pra batizado distante Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou Lá Levo o mundo e não vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desembrulhado vestido Eu volto logo, me espera Não brinque nunca comigo Eu quero ver nosso filho O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Levo o mundo e não vou Lá Levo o mundo e não vou Levo o mundo e não vou Lá Levo o mundo e não vou Lá Levo o mundo e não vou Lá Levo o mundo e não vou Mas esse cara tem a língua solta Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desembrulhado vestido Eu volto logo, me espera Não brinque nunca comigo Eu quero ver nosso filho O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Levo o mundo e não vou Lá Levo o mundo e não vou Lá Levo o mundo e não vou Lá Levo o mundo e não vou Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.